Boa tarde, galerinha, muito boa tarde. Espero que vocês estejam bem. Hoje a Rita resolveu trabalhar de câmera gal, né, Rita? Tudo bem, pessoal? Boa tarde, Rita. Boa tarde pra todo mundo. Hoje a Rita não tá bem, gente. Tô dirigindo porque encher a barriga. Nunca me enrediu, né, Rita? Foi o peixe, pessoal. Foi o peixe, já que foi o peixe. Quase me matou do dor de estômago. Ela comeu um peixe ensopado e eu não sei o que que aconteceu com essa barriga aí. E vinha ela. Deu um desarranjo. Eu não vou dirigir, não. Eu tô com muita dor na minha barriga. Eu falei, Rita, por favor, se for da dor de barriga, você me avisa. Vinha para no acostamento. Faz o servinho certinho. Acho que a Daniel tava com medo, pô. Tava com medo que desse um desarranjo dentro do caminhão. Não tenta o bebê aqui. Não, Rita, assim também não. Ai, gente, mas foi muito engraçado, coitada. Mas ela tomou o saldo de fruto, que é complet. Ele correu pra pegar remédio pra mim. Já tá quase nova, né, Rita? Já. Já tá quase nova, graças a Deus. Daí ela botou eu pra trabalhar, né? Hoje eu tirei fogo. Hoje ela tirei fogo. Ela trabalhou. Veio na Serra do Cuiabá, subindo, bonitinho. Ali a Serra, diferente, né, Rita? Tem que subir um pouquinho mais devagar, numa marcha mais... Uma serra bem pesada. É. E a calorzão que tava, né? Calor mesmo. Maravilhada, ela veio vendo. Aí o pessoal tá perguntando como que ela tá achando, o que ela tá achando do tanque e da caçamba. Então, vamos falar. Sentiu a diferença, Rita? Senti. Ó, virar pra você. Então, pessoal, a gente vai ser um acerto aqui. Pessoal, quero agradecer em primeiro lugar, porque eu vi tanto comentário lá no canal da Daiane, me desejando boa sorte. Quero agradecer, que Deus dê em dobro as pessoas. Eu trabalhei dois anos, vou resumir só um pouquinho pra vocês, senão vocês vão cansar na minha história. Daí a Daiane já vai dizer, chega, Rita, chega. Chega, nada, Rita. É muito comprida. Vai virar casa de família ainda. O caso da vida é real. E aí vai, por aí vai. Então, pessoal, eu trabalhei dois anos e um mês na caçamba. A caçamba, graças a Deus, foi meu primeiro emprego, porque eu tive a minha primeira oportunidade. É bem difícil, por causa da lona. O tanque é mais fácil, porém o tanque balança mais. A caçamba é mais firminha, bem firminha. Então, a gente tá aí, né? Agradeço a Deus em primeiro lugar e as pessoas que Deus pôs no meu caminho. Porque vocês não têm noção a humildade dessa mulher que tá aqui do meu lado. Não é porque eu tô do lado dela. Porque eu já falei pra ela que eu não sou puxa saco. Se ela gostar, ela vai ter que... Não, porque ela já me deu uns oranhão, gente. Isso, ela vai ter que... Já, 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 já tomou até uns pitos em mim, porque nós estamos do Paraná, dá pra nós se xingar igual. Já, pra nós se xingar. Ela me deu uns pitos em umas coisas que eu fiz, que eu disse assim, você tá tudo errado. Já, já falei, me respeito, que eu sou mais velha que você. Não, mas eu falei. Não, fique em braço, é tudo pro bem dela. Não é nada de caminhão, gente. Não, não, não. É brincadeira nossa, que eu... É tudo pro bem dela, como que eu sou mais experiente. Não que eu sou mais muito, mais velha, né? Mas um pouquinho mais de experiência. E ela é novinha, né? Só, né? Então, tem que dar mais cuidadinho da mocinha aí, tá? Ela tá muito boa. Isso, não, mas não tem nada a ver com o caminho. Brincadeira, gente. Brincadeira à parte. Então, eu agradeço a vocês. Isso. Que Deus abençoe que esse passo novo na minha vida. Quem me conhece lá atrás sabe a dificuldade que foi enfrentar o preconceito, a maldade humana. Tá aí, né, pessoal? Então, não tanto. Continua ainda. Continua. Porque eu penso assim, galera. Só Deus sabe a estrada que a gente trilhou pra chegar, não chegou. Ninguém é ninguém pra vir aqui e dizer Ai, fulano não é modelo, não é... Como é que é que diz? Que as pessoas falam? Não é exemplo. Ninguém tem que ser exemplo pra ninguém. Cada um tem que fazer da sua vida o que acha que é melhor. Gosta quem gostar, não gosta quem não gostar, né? Cada um, Deus deu uma vida pra cada um cuidar da sua, né? É verdade. Então, as pessoas assim, ai, não é exemplo, ai, não é não sei o que. Eu até tava conversando com a Rita, a gente falando de um passado distante nosso, né? Passado? Que a gente falou o que mais deu aqui foi um passado, né? Quem não tem um passado sombrio. Então, eu penso assim, né? Todo mundo tem um passado sujo e podre, né? Da vida. Mas tem gente que adora malhar os outros, né? É verdade. Então, assim, é ridículo. É verdade. Porque tem pessoas que se acham santos. Glória a Deus que um dia eu chegue nessa altura. Mas, por enquanto, gente, eu falo e repito aqui pra vocês. Eu leio a Bíblia porque eu amo a Deus. É verdade. Muito, muito, muito. Toda noite ela tá ali. Mas, aqui eu gosto de trazer coisas boas, como eu falei pra Rita. Gosto de trazer coisas boas porque o mundo já tá cheio da maldade. Então, a minha vidinha que eu levo, eu deixo pra mim e pra Deus. Pra Deus me julgar, né? Porque é só Ele que é perfeito. Então, só Ele pode me julgar, né? Eu deixo lá pra Ele me julgar. As coisas que eu faço, vamos por assim, eu sou uma mulher solteira, né? Eu posso namorar, eu posso até mandar umas fotinhos quando eu quiser. Não é, Rita? Pode, pode. Como diz a Rita? Pode, pode, sim. Isso você pode fazer, claro. Então, assim, ninguém é ninguém. Tem gente, tem as vezes que o passado, olha, você não tá igualando ao meu, tá chegando. E gosta de falar da vida dos outros. Eu não entendo uma coisa dessa, sabe? Mas, tudo bem. Isso daí, como diz a Rita pra mim. Eu queria dizer pra Daiane, cada um, é, transparece o que carrega no coração. Isso aí. Infelizmente, essa é a verdade. Porque todo mundo tem a sujeirinha. É que nem tá com o fio, esconde debaixo da casca, mas tem. E se veja, nós, mulher motorista, ocupamos um espaço tão importante hoje em dia, que não tinha no passado. Isso aí. Lógico, tem várias barreiras e preconceito que foi derrubado. O que cada um faz da sua vida, no caminhão, no, o frentista, seja qualquer profissão, é de cada um. É de cada um. É de cada um. É particular da sua vida. Ninguém tem nada a ver com isso. E tem muita gente por aí, Rita, que fala em falsidade, mas faz coisas que a gente fica de cara. É, é verdade. Negócio no prato que come, né? Felizmente. Daí, assim, fica tentando prejudicar as pessoas. Pra mim, falsidade é isso. É isso, mas é isso, dá isso. Vai fazer o quê? Cada um vai colher o que planta, né? Eu sempre falei e volto a falar. Quando alguém senta aqui, no meu volante, que eu tô arriscando a minha vida e a vida da pessoa, eu sou outra Daiane. É, isso é verdade. É só aquela Daiane que eu digo assim, ó, você tá errado. É, eu não. Isso a Rita viu. É verdade mesmo. E eu faço assim, mas fora daqui, que não arrisca a minha vida, eu sou a pessoa que eu sou. É, que dá uma risada, uma pessoa simples, que eu nem imaginava essa simplicidade dela, nunca imaginava mesmo. Mas eu sentei ali no volante, ela tá ali firme comigo. Eu ouço, mas tô aprendendo. Tá, ela tem humildade pra isso, pra aprender isso. Muita coisa, muita coisa na minha vida. Mas tudo bem, o couro come, a gente vai testá-la, não presta a Rita, gente. Hoje eu entreguei os bebês. Só quero ficar deitada aqui, porque ela tá ruim. Porque eu tomei de remédio, gente. Ela tá com dor na barriga. Ela já achou até um baldinho, ele tem medo que eu vomite dentro do bebê. Mas eu falei, não vou vomitar. Eu não ia contar. Eu não ia contar, ela que contou. Cadê o meu pinico? Já achou até o pinico. Eu que não tenho um pinico, nem o motorinho. Até grudei um bichinho aqui, uma menininha. Pra ficar delicadinho o pinico. Mas tá lavadinho, higienizado, tá, galera? Vou comprar um pinico de alumínio, aquele que é antigo pra ela. Eu vou contar a verdade, Rita. A Rita, gente, falou bem assim pra mim. Daiane, eu não trouxe meu pinico de vergonha. Falou! Falei a verdade, falei mesmo. E eu falei pra ela, eu tinha meu pinico. Você podia trazer o pinico, cara. Porque você vai usar o meu, você tem que trazer. Hoje eu tive que usar, gente. De madrugada eu não aguentei. A bexiga tava explodindo. Aí ela disse assim, Daiane, você me trata o pinico? Nossa, cara, deixa eu ver. Não dá intimidade. Já dividi o pinico. A Daiane Cardoso. Quem diria que a Rita ia chegar aqui? Fô louco, Rita. Quem sou eu, meu bem? Quem sou eu? Só apenas, só uma errante nesse mundo que ama a Deus. E quero que você se dê muito bem aqui na empresa. Amém. Pra todos nós. Quero que você se dê muito bem, que você brilhe muito. Mais muito aqui, meu Deus. Que você é uma baita motorista. Uma pessoa humilde, gente. Que tem dois anos de experiência. Que veio aqui realmente pra trabalhar. E essa veio pra trabalhar. Fala porque eu acho que eu não vou queimar a língua. Eu acho que não. Falei pra ela. Impossível. Você tenha... Eu vou errar tanto assim, né? Será que eu errei tanto assim na minha vida, gente? Olha lá, Rita. Eu volto pra gravar aqui, viu? Tá bom. Vocês lembram aquela coitadinha? Aquela queridinha? É. A Rita. Não, Deus me livre. Não, Deus me livre. Ai, meu Deus. Vai arrependido em nome de Jesus. É verdade. Mas vambora. A Rita agora, no mínimo, ela vai deitar na cama pra filmar a estrada. Isso, pô. Coitada, gente. Ela tá mal. De brincadeiras a parte, mas ela tá ruim aí. Nós tamo indo, passando, acabamos de passar o guarda para a Naiva. Ribeirão é o que liga, né, Rita? É verdade. Tamo indo pra Ribeirão. Minha amiga Elis. Vou ir te ver, bebê. E tudo certo. Mas vambora. Passando a divisa do OMS para São Paulo. Já está noite. Acabamos de chegar no posto fiscal ali. Tinha uma filhinha básica, né, Rita? Rita, se não aparece no escuro, Rita. Tinha. Eu sei, menina. Não aparece. Se eu acender a luz, vai atrapalhar eu. Então, deixa você escondidinha aí, Rita. Tá bom. Ai, gente. Se aponta aqui... Eu sempre ando bem no meio aqui, Rita. Porque tem muita... Dispidação, sabe? Nas pontinhas. Entende. Buraco. Coisarada. Eu ando bem no meio. Só se vir alguém ultrapassar aqui, daí eu... Vai pra direita. Eu pego a direita. E já vem o quente lá atrás, Rita. Não aparece. E vem. E vem com tudo. E eu... Olha aí, eu, 113. Doce. São bonitos. Aqui é bonito de dia, Rita. Muito bonito. E ali tem a balança, né? Já, já, nós estamos no posto. Se Deus quiser, a caçambeira vai tomar banho hoje. Eu tomo banho todo dia. Será, Rita? Gente, eu não sei. A gente tá revezando a cama, né? Dois dias, uma dorme no chão, outra na cama. Daí reveza. Daí, eu adorei dormir no chão, porque minha coluna fica zero no outro dia, né? Zero, baba. Aí, ontem, nós estávamos brigando. As duas queriam dormir no chão. As duas queriam dormir no chão por causa das colunas, né? Sabe? Nossa idade chega. A idade vai brigando. A coluna vai gritando. Gente, é excepcional. Colocamos uns cobertor ali. Tinha que filmar, Rita. É, depois. Pro pessoal ver. Como fica top. E ontem, eu e a Rita. Eu falei, Rita, eu vou dormir no chão hoje de novo. Não, porque eu vou dormir no chão. Eu falei, não, Rita, só hoje que eu não tô bem. Não, você vai dormir na cama. E começou as luzes. Ah, mas é bom demais. Hoje é dia dela. Hoje eu já acordo amanhã, acordo com a coluna filé. Já avisou ontem que é hoje. Eu falei pra ela. Falei, só hoje, amanhã, é eu de novo. Porque descansa, parece melhor, né? A cama parece que é muito alta. É, verdade. Aí, no chão mais baixinho, a gente descansa melhor. Ai, hoje eu tô cansada, hein, Rita. Hoje eu mereço você não brigar comigo. Eu fazer a caminha, dormir no chão fofinho, tudo de bom. Então tá bom, pode deixar comigo. Bom, galerinha, vamos finalizar o videozinho de hoje. Eu e a Rita, eu tô rouca, lógico, né? Porque quando eu falo demais, ficou rouca. E eu e a Rita dele conversar e dar risada, né? O que mais nós fazíamos? O que mais a gente vai aqui dentro desse caminhão. E eu acabei ficando rouca. E aí também, tá muito calor, gente. Ar-condicionado, né? Fora do caminhão. Ar-condicionado, eu com essas minhas renitas e véi aqui, tá difícil. Mas tá bom. Então, aqui no Poço Paulistão, em Santa Fé do Sul, vamos andar mais um pouquinho. Porque aqui é pista dupla e ainda estamos dentro do horário da empresa. Tomamos um banhão. O Caçambeiro tomou banho, lavou cabelo. Ela teve que tomar banho. Até ela veio o cabelo. Até lavou o cabelinho. Daí é bom que a gente anda mais um pouco pra secar, né? Vamos lá. Achei um salmo bem bonito aqui, que eu gosto bastante. Louvor ao Deus Poderoso. É o salmo 147, 4, 5 e 6. Diz assim. Que salmo lindo. Ele conta o número das estrelas e chama cada uma pelo seu nome. A gente não faz ideia quantas milhões, bilhões, trilhões de estrelas existem no céu. E Deus conta cada uma e chama cada uma pelo seu nome. Será que ele não cuida de nós? Com certeza. Será que esse Deus é tão pequeno assim? Que não pode nos amparar, nos defender, cuidar de nós? Não. Esse Deus é muito grande. Esse Deus é muito poderoso, a Bíblia diz. E toda vez que a Bíblia fala muito, é algo muito grande. Que a gente não pode imaginar. Quão grande é o nosso Deus. Tá ok? Então vamos, como sempre eu falo aqui, Rita. Confiar sempre em Deus. Que Deus é justo. Nós não. Mas ele é. Tá bom? Beijo grande no coração de vocês. Beijo. Fiquem com Deus. Amém. Que Deus abençoe cada um. Amém. Fiquem com Deus, tá? Quem puder desce o seu like. Deixa o seu like e o seu like agora, né? Olha, por enquanto é a dupla. A dupla. A dupla potente. A dupla do Rosa. A dupla do Rosa. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.